Qual o melhor mercado de venda de peixe da piscicultura, tá? Então, pra você vender o seu peixe, um dos maiores entraves hoje da piscicultura é a venda, tá? Você que tá produzindo sabe disso. Não é produzir, produzir todo mundo faz. Mas existe vários mercados em que você pode estar atuando. E aí a gente vai, hoje a gente vai estar explicando pra você qual é esse mercado, qual é o mercado que você pode estar atuando, tá bom? Então, me chamo Gustavo Oliveira. Meu objetivo nesse vídeo é te ensinar qual o mercado que você vai atuar, onde é que você vai atuar. E se você gostou do vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, inscreva-se no meu canal e aí a gente vai falar agora desse vídeo, tá bom? O que que acontece? Dependendo da sua região, você vai ter vários mercados. Eu tô aqui na região do Piauí e aqui a gente tem uma gama de mercado. A gente tem figurífico, a gente tem o mercado da feira, a gente tem mercado de atravessador, tem aqueles atravessador de moto, tem venda direta pro cliente, tem as fecharias. Então, praticamente seis mercados aqui. E esses mercados, possivelmente, vão encontrar também na sua cidade, tá bom? Da onde você está. E aí, o que que acontece? Você tem que entender que cada um deles tem a sua particularidade. Exemplo, quando você analisa a venda direta ao consumidor, ela é muito boa, ela é um mercado em que você deixa a sua maior margem de lucro, porque você vai estar eliminando o atravessador, o feirante, o figurífico, você vai estar vendendo direto e essa margem de lucro toda é sua. Só que ela tem um problema, ela não tem uma capacidade de larga escala, você não pode estar vendendo 2 mil quilos de peixe por dia, você vai vender 30, 40 ali, talvez, dependendo da sua região. Mas aí o que acontece? Fica um pouco limitado. Para uns projetos pequenos, esse mercado é muito bom. Por exemplo, para quem está produzindo 1 mil quilos por mês, 2 mil quilos por mês, acredito eu que dá para fazer no mercado bem desenvolvido. Fazendo um bom marketing, um bom trabalho nas redes sociais, dá para vender. Dá sim, divulgando que o seu produto existe. Mas ele é bom e a margem de lucro dele é muito boa. Mas aí você tem que ter mais trabalho. Porque você vai ter que entregar o peixe, vai atender cliente, vai receber cliente. O importante, se você for trabalhar nesse mercado de venda direta, eu até recomendo você fazer um tanque de depuração, um tanque grande, onde esse peixe vai ficar disponível lá para venda. Porque se você deixar no seu tanque de engorda, e toda vez que o seu cliente chegar e você jogar a tarrafa naquele tanque, você vai prejudicar ele. Então você tem um tanque de venda para essa venda direta, é bom, deixar lá, o cara chega, passou a rede, ou então joga a tarrafa, aquele peixe já vai ser vendido. Então ele deixou de se alimentar, já está em processo de depuração. Então isso é bom demais. O outro mercado que eu sempre falo é o mercado dos atravessadores. Estou falando de atravessadores grandes, né? Esse é um mercado para quem tem um projeto maior, quem está escalonado para 5, 10 toneladas, 20 toneladas mensais, 50 toneladas mensais. Então isso você tem um P. Você vai negociar com um poder maior. Por quê? Só que você diminuiu a sua margem de lucro. Por quê? Porque você está vendendo uma larga escala. Então quando você vende larga escala, você diminuiu a sua margem de lucro. Exemplo, claro, tilápia de 1 quilo. Se você for vender para um atravessador desse, sai a 10, 11 reais o quilo. Se você for vender no mercado direto, sai a 14, 15. Então você diminui bastante a sua margem de lucro. Então atravessadores grandes, você tem uma dificuldade, você diminui a sua margem de lucro. Mas, por compensação, um viveiro desse poste aqui, você despesca total. Não tem a gente ficar despescando parcelado. Não, a despesca total. E aí o que acontece? Existem também os atravessadores de motos. Aquele é muito bom. Eu gosto de trabalhar demais com aqueles caras que vem, compra 30, 40, 20, 50 quilos e sai distribuindo nas comunidades. É um mercado muito bom, você consegue ter uma margem de lucro boa e aí você consegue atender uma comunidade através desses motoqueiros, que a gente chama motoqueiro, né? Então você faz um vínculo ali com pessoas que estão ganhando o seu ganha-pão ali todo dia. Então esses caras, eles conhecem a região toda. E é muito bom esse tipo de atravessadores, tá? Aqui também nós temos eles. E a venda direta para o figurífico é outro desafio, porque você pode vender ela também, ela antecipada. Nessa venda antecipada, dependendo do figurífico, ele vai comprar, não vai que ele vai pagar, ele vai ter uma intenção de compra, de comprar sua produção. Porque o figurífico, ele precisa de fornecedores. A única coisa que você trabalha, quando você trabalha com figurífico e atravessador grande, você tem que ter escala na seguinte coisa, produzir escalonado mensalmente. Porque se você não fornecer direto para esses caras, eles vão lá, ele abandona. Até para o cliente direto, você tem que ter peixe constantemente, tá? Trabalhar com escalonamento sempre, tá? E o que que acontece? Depois você tem a venda do mercado, é muito bom. Aqui para nós, nós temos venda o dia todo. Todo dia no mercado, de manhã pela manhã, à tarde não tem. Tem gente que só tem mercado, tem região que só tem mercado no final de semana. Enfim, vai de acordo com a realidade. Mas para nós aqui, a venda, ela é... Todo dia tem venda no mercado, tá certo? E o mercado é grande, não é um mercado pequeno, tá bom? E aí, o que que acontece? Em ambos os casos, você precisa trabalhar com escalonamento de produção. O que é escalonamento de produção? É você, todo mês, garantir mil quilos, dois mil quilos, cinco mil quilos, trinta mil quilos, dependendo do seu projeto. Isso vai fazer com que você tenha produto o tempo todo e consiga fazer com que a sua produção vincule com um cliente, tá? Você consiga fidelizar o seu cliente. E aí, o que que você... Como é que você faz esse escalonamento? A gente pode, a gente tem treinamentos que ensinam você a fazer escalonamento, produzir bem. É só você procurar a gente, ou então você procurar aqui também, tem alguma coisa sobre escalonamento de produção para peixe. Você tem vídeo também aqui, tá certo? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.